Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos rostos desse projeto, projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com meu amigo Ricardo Alexandre. E pessoal, primeiro episódio hoje de 2023, a gente está aqui de novo começando a gravar, começando com grande estilo, a gente tem um convidado super especial. Mas antes quero dar um recadinho para vocês, não se esqueçam que o Atlas tem a parceria com a LVM Editora e com o Clube Ludovico. Temos aqui obras novas, Deixe-me em Paz e Eu Te Deixo Rico, foi um dos últimos lançamentos da LVM. Temos aqui a caixinha que vai chegar na sua casa todos os meses. Acesse lá no nosso Instagram que tem o nosso cupom Atlas10 e com certeza você vai gostar muito do conteúdo da LVM. E Ricardão, por gentileza, faça as honras do nosso convidado. Olá, bom dia. Nós temos a honra de ter no nosso programa Rilson Guerin. Seja muito bem-vindo, Rilson. É um campeão do empreendedorismo, realmente uma história de vida riquíssima, tem inumeráveis projetos. Dentre eles, um daqueles que tem maior destaque é precisamente a rede de franquias de café, mais um café. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma alegria tê-lo conosco, Rilson. Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo. Obrigado, André, pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. A honra é minha de estar aqui com vocês, participando desse projeto. Eu acho incrível, acho fantástico a gente poder discutir, falar de empreendedorismo, falar de questões práticas que podem trazer algum tipo de realidade para todo mundo. Então eu que agradeço. A honra é toda minha. É um prazer enorme. Ainda mais sabendo que é o primeiro do ano que a gente está aqui. Então eu espero que isso seja um bom pé direito aí. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Que maravilha. Rilson, sabemos que você, e gostaríamos que conversasse um pouco sobre isso, sabemos que você passou pelo exército brasileiro e que hoje é um grande empreendedor. Como que se deu essa transição? Como é que o empreendedorismo entrou na tua vida? E se pudesse, Rilson, eu gostaria que você falasse qual foi a importância dos valores que você aprendeu no exército, na caserna, para o empreendedorismo. Como é que foi isso? Como que alguém no exército tem o estalo e começa a empreender? Você sabe que ontem eu estava fazendo um vídeo com candidatos à franquia. É um vídeo que eu faço todo, praticamente uma vez por semana a gente faz esse vídeo com pessoas que querem ingressar no nosso sistema de franquia. Então pessoas que estão bem em fase de finalização de contrato. E ontem, por coincidência, tinham duas pessoas que eram militares. Um era da aeronáutica e o outro era da marinha. E tinha um terceiro que já era da reserva, do ITA, que é da parte de engenharia da aeronáutica. E quando a gente começou a conversar ali, e eu sempre vejo, cada vez mais eu vejo esse movimento, gente do funcionarismo público, ou do âmbito das forças armadas, ou do governo e tudo mais, buscando sistema de franquia. E é um movimento muito interessante, porque é uma mentalidade completamente diferente do sistema de trabalho que eles estão vivendo hoje. E eu vim dessa transição. E até foi muito interessante, eu mostrei. Eu tenho a minha espada com o maior orgulho, né? Eu tenho a espada de oficial do Exército. Eu carrego, deixo no meu escritório, estampado. Eu tenho o maior orgulho de ter participado pelo Exército. O Exército, ele me trouxe muita coisa bonita da minha vida, assim. E coisas que, habitualmente, você não vê na vida de um civil. Então, desde o manuseio de armas, a níveis de treinamento, mas principalmente, e é o que eu mais trago do Exército, é a questão de camaradagem, assim. É você não fazer referência a quem está do teu lado. Você não fazer distinção de quem está do teu lado. Quem está do teu lado é para te seguir na batalha. Quem está do teu lado é para estar contigo até o final. E isso você aprende imediatamente quando você entra no Exército. Uma coisa que me marcou muito no Exército, pessoal, é que a primeira coisa dentro da minha fase do Exército foi o treinamento de campo, né? O treinamento militar. Então, os seus primeiros 45 dias é uma imersão completa em um mundo militar. Você é um civil e acaba se tornando militar, né? Então, em 45 dias, você tem uma imersão completa sobre isso. E nesses 45 dias, eu tenho amigos que eu trago até hoje. Nesses 45 dias, eu me tornei padrinho de casamento, eu me tornei melhor amigo. Então, em 45 dias, você transforma muito as tuas relações interpessoais. Então, por mais que exista um sistema rígido de disciplina, de hierarquia, para mim, o que prevaleceu foi a questão de camaradagem, a questão de você realmente ser cúmplice de quem está do teu lado. É o ensinamento mais valioso que eu trago do Exército hoje. Você cria um afeto muito grande pelo parceiro, certo? Existem várias coisas que me fizeram sair do Exército. Como, por exemplo, a questão de existir simplesmente a hierarquia e não a meritocracia. Então, dentro do empreendedorismo, dentro do empresariado, você trabalha muito a meritocracia. Aquilo que você entrega, aquilo que você gera de resultado, é o que te faz alavancar, surgir. Então, está muito na tua mão gerar o resultado. Independente do tempo que você tem de ambiente, correto? Então, se você é um recém-contratado dentro de uma empresa e você tem um par do seu lado que está 20 anos nessa empresa, não vai importar o prazo, o tempo de empresa. O que vai importar é o resultado que você gera. Se em seis meses eu estou gerando mais resultado que alguém de 20 anos, eu provavelmente me tornarei superior a ele na hierarquia. Já no âmbito militar, isso não acontece. Antiguidade é posto, que o pessoal falava. Então, o antigão tem o maior posto. Então, a antiguidade é posto lá. Isso foi o que me fez, talvez, buscar outra atmosfera. Mas a experiência militar para mim... Eu tenho duas filhas. Uma de 7 e uma de 10 anos. A Isadora e a Yasmin. São duas meninas. Minha esposa era militar junto comigo. Então, eu também vivi o ambiente militar feminino. E eu falo hoje, falo em todo lugar que eu vou. Eu desejo que minhas filhas passem um ano, pelo menos, da vida delas dentro do exército. Porque eu sei o nível de escola que elas vão conseguir. Então, o maior orgulho de ter feito parte do exército. Não é a minha realidade hoje. Busquei outros ambientes por outras questões. Mas eu aprendi demais. Eu tenho o maior respeito e admiração pelas Forças Armadas. Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente até conversava aqui, pessoal, antes de iniciar a gravação. Eu tive a oportunidade de fazer o colégio militar de Curitiba aqui. E eu fiquei sete anos também na instituição, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Não fui oficial de carreira, como o Wilson. Mas foi uma das melhores experiências da minha vida também. Porque você está imerso naquele ambiente onde você acaba absorvendo muitos princípios. E você acaba absorvendo muita coisa que quando você leva para a vida adulta, digamos assim, ou para a vida fora daquelas quatro paredes, faz total diferença. Eu lembro que a gente tinha estampado lá no colégio. Logo que você entrava assim, era pátria, honra, dever e disciplina. E são as coisas assim que hoje eu utilizo esse norte para guiar a minha vida. E não tem erro, cara. Se você coloca certos princípios que vão te guiar no dia a dia, certamente a probabilidade de você ter sucesso é muito maior. E você não vai ter um ambiente que vai te moldar para isso também, que não seja, por exemplo, um ambiente que nem o Exército Brasileiro. Eu acho que eu também não segui a carreira como o Risson por essas questões também. Eu via que, às vezes, essa questão do tempo, da antiguidade, eu era muito mais pró-meritocracia, o ambiente que eu pudesse trabalhar, apresentar resultado e com isso ter outros tipos de ganho. Mas com certeza que a gente vê a oportunidade, fica a recomendação, porque a gente tem uma estrutura de princípio de Exército que é realmente excepcional. Eu acho que com tudo que você traz pautado de um alicerce, uma base, tudo fica mais simples, mais fácil de controlar. E o Exército traz isso, ele traz uma base rígida de hierarquia, disciplina, que faz o controle de toda a incorporação a nível nacional, a ponto de trazer referência mundial. O militar brasileiro, ele é referência mundial. Então tem muita coisa que, aquela vivência, aquela experiência foi incrível, não só com uma estrutura profissional, foi o meu primeiro ambiente corporativo que eu vivi, foi lá. Então eu trago isso até hoje, mas perceber que o controle, hoje eu vivo uma rede nacional. E hoje eu entendo o quanto que alguns princípios bases e bem determinadas garantem a massificação do conceito. Então hoje eu tenho que trabalhar uma operação lá do norte do país, para o sul, é a POC, é a CHUI, então eu preciso trabalhar também preceitos que eu aprendi lá no exército, que é trazer algumas amarras, alguns elementos que são cruciais para perdurar durante o território e durante o tempo. Então, pá, uma baita escola, cara. Eu tenho o maior orgulho de ter feito o partido. Que maravilha. E, Wilson, como é que foi o início dessa transição? Quando você constatou que poderia ter melhores oportunidades, ou te daria mais prazer, ou você ficaria mais feliz empreendendo, como é que se deu esse início? O que que se levou a empreender e quais foram os principais desafios do início da tua vida como empreendedor? Eu coexisti durante muito tempo nesses dois ambientes, né? Então, por muito tempo, cerca de cinco anos, eu fui militar e já estava iniciando um negócio próprio e tal. Então, coexistiu por algum tempo. E o desejo sempre existiu, né? Veio da minha casa. Meu pai é um grande exemplo. Eu sempre falo isso. O maior respeito é o meu pai como empreendedor, né? Meu pai, ele largou o status dele. Meu pai é veterinário. Lá no Rio Grande do Sul. Então, eu trabalhava como veterinário lá no Rio Grande do Sul. É uma posição interessante. Porém, ele não ganhava dinheiro. Ele dizia pra mim, ele falava assim, Wilson, eu era... Ele falava, meu filho, eu era doutor pra lá, doutor pra cá, mas na miséria, né? Contando moedo pra sustentar meus filhos, né? Eu sou o caçula de três irmãos. E eu sou nascido no Rio Grande do Sul. E o meu pai conta que quando eu nasci, com poucos meses, ele passava muito necessidade financeira com a minha mãe, mas era o doutor. Tava sempre nas fazendas, era o veterinário da cidade, tinha a sua clínica, tinha construído um prédiozinho, mas passava necessidade financeira. E o meu pai, né? Com aquela estabilidade, aquele status social ali, aquela falsa estabilidade de que você tava bem sucedido, né? No ambiente social, mas financeiramente não. E um amigo dele lá no Acre pegou e falou assim, Gideão, Gideão é o nome do meu pai, se você quiser ser caminhoneiro, aqui tem emprego. E pagam bem. E aí meu pai pegou e fez isso, né? Ele foi pro Acre, saiu do interior do Rio Grande do Sul, foi pro Acre pra ser caminhoneiro. Então ele já demonstrou essa inquietude pra nós desde quando eu nem sabia o que que era, né? Uma sequer palavra. Ele já tava demonstrando sinônimos de inquietude pra nós. E essa inquietude sempre foi muito presente na minha casa. De não aceitar o cenário que você tá hoje. Então meu pai foi pro Acre, foi freio caminhoneiro, me levou pra lá. Então eu sou muito mais acreano do que gaúcho, né? Fui criado no Acre até meus 14 anos de idade. Então lá ele me ensinou muita coisa sobre isso, né? E meu pai era caminhoneiro mesmo, de pegar o caminhão, ficar 30 dias na estrada atolado, né? Comendo badeco, dividindo marmita. E eu fui vivendo nesse ambiente. Então eu ia pra escola de manhã, mas meu pai já me levava pro trabalho. Então desde muito cedo eu trabalho com o meu pai. E ali era aquela coisa, né? Meu pai batendo cabeça e tentando construir situações novas e tentando arriscar e arriscou muito e já deu errado muitas vezes, mas construiu ali algo sólido pra nós que era a ideia de que trabalhar dependendo só da tua mão era o melhor cenário possível. Onde você determinava o lado que você iria, né? Se deu errado, a culpa é tua. Se deu certo, parabéns, a responsabilidade é tua também. Mas jamais trazer pro ambiente o que tá acontecendo. Mas jamais culpar o ambiente pelo resultado. Então desde lá eu já tinha isso. E quando eu entrei no exército, meu pai adorou, achou muito incrível, mas ele nunca me deixou ficar tranquilo quanto a isso. Ele, por exemplo, ele não me incentivava a seguir a carreira ad eternum. Ele sempre perguntava, tá, mas e agora? E depois? Vai ser o quê? Até quando? E como é que... Então ele sempre me instigou. Ele nunca disse, faça isso ou faça aquilo, mas ele sempre me instigava. Então mesmo estando no exército, eu lembro que com... Se eu não me engano, foram cinco meses. Cinco meses de exército eu comprei minha primeira franquia. Então eu ainda namorava a minha esposa, né? A minha esposa também é militar. Eu namorava ela e eu falei assim, poxa, eu vou comprar uma franquia. E por quê? Porque eu queria ter um outro norte, um outro cenário. E eu não fazia ideia de como montar o negócio ou não fazia nem que tipo de negócio eu deveria montar. E eu entendi que se comprasse uma franquia eu teria algum norte mais direcionado. E decidi comprar uma franquia da área de saúde. Por quê? Porque eu era formado na área de saúde. Farmacêutico, bioquímico, advogado, minha formação. Minha pós-graduação, meu mestrado, tudo na área de saúde. Era professor universitário também, então era militar e professor universitário. E da área de saúde. Então eu acreditava que se eu empreendesse na área de saúde estaria de alguma forma com um caminho mais direcionado. E decidi comprar uma franquia. E ali as coisas foram evoluindo, foram gradativamente se estendendo mais para esse lado do que para a carreira militar. Então, vem de casa esse desejo, essa inquietude. Eu falo muito uma das principais culturas que eu tento trazer para dentro do meu negócio, da minha empresa, ou para os ambientes a qual eu frequento, como esse ambiente podcast e tal. Eu falo muito de inquietude intelectual. eu conversei com o André sobre isso antes. O quanto que eu acredito que você não estar satisfeito com o que você sabe é o que te vai levar. E eu não estou falando de você montar o negócio, não. Eu estou falando de saber o que você sabe sobre tudo. Por exemplo, você me falou aqui do clube do Vico aqui, que eu achei incrível, do Ludovico. Já quis saber, já quis entender. Depois certamente eu vou pesquisar. É para você entender um pouco mais do que está na tua... Ao redor. É. Sabe? Tenta descobrir algo mais. Cara, eu acho isso muito interessante porque desde que a gente criou o podcast, o meu relacionamento com o Ricardo, o EFL, para o pessoal que nos acompanha e conhece, os nossos princípios sempre foram esses também. Até na palestra que a gente teve, a gente acabou se identificando por causa disso, dessa ideia da inquietude de você não se acalmar com o status quo, sabe? Tipo, cara, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo no mundo? Quais outras oportunidades que estão acontecendo ainda mais hoje em que o mundo está numa velocidade muito maior e são os princípios que a gente sempre tenta trazer, por exemplo, a LVM traz isso muito bem, que no final das contas são os princípios liberais, em que você não depende de um Estado, você não depende de todo um organismo para você ficar encostado, mas sim que você é senhor das suas decisões, senhor da sua própria vida e deve ter a responsabilidade, e daí os direitos e também os deveres, de tomar as suas decisões e sofrer com essas consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins, então é muito bacana você falar isso porque a gente vê cada vez mais quando também o número de pessoas que a gente entrevista que esse eu acho que é um dos princípios que é uma das maiores intersecções que a gente tem aqui, são pessoas que elas não se acomodam com o que está acontecendo, elas são curiosas, elas estão buscando tentar achar algo diferente que as pessoas não estão vendo e no final das contas elas querem serem responsáveis pelas decisões que elas querem tomar e eu acho que isso faz toda a diferença, cara. É, quando você fala de liberalismo, quando você entende o que você deve ser responsável pelo teu ambiente, pra tua vida e pelo impacto que você pode causar ao redor, você tira a ideia de preconceitos ou tira a ideia de que disso eu não preciso saber ou disso eu não sou responsável, eu lembro de um episódio, eu criei uma rede de restaurantes também e assim, quando eu entro na ideia de um projeto, a gente não trabalha com projetos de terceiros, a gente constrói ele pra nós e aí quando eu montei do restaurante eu tive que aprender situações mínimas como fritar um hambúrguer, fazer um drink, uma sobremesa e atendimento de mesa, por quê? Porque era a minha responsabilidade educar as pessoas da incorporação, da empresa, da marca a como fazer isso e eu lembro que eu estava no Espírito Santo eu ia inaugurar o primeiro restaurante dessa rede e eu era o treinador daquele ambiente então eu tinha que treinar cozinha, bar, salão, treinar tudo e aí eu peguei e mandei um vídeo pra minha esposa no meio de um treinamento isso foi, gente, na semana que deu a pandemia até eu estava ali março de 2020 março de 2020 exatamente e eu estava meio que alienado das notícias porque eu estava uma semana dentro de um restaurante chegando lá sete da manhã saindo uma hora da madrugada ia para o hotel dormir, acordava no dia sete da manhã uma hora da madrugada trabalhando ali dentro pra inaugurar a operação então eu estava meio alienado na situação mas eu peguei e mandei um vídeo eu tenho esse vídeo gravado o franqueado da ocasião o primeiro franqueado da rede filmando eu dentro da operação e era muito engraçado porque eu estava ali muito simples e tal e eu estava treinando naquele momento o time de garçons a servir as mesas e treinando literalmente como equilibrar um copo de bebida como chegar numa mesa como entregar o copo pra um cliente como abordar o cliente como receber ele lá na porta e tal e eu peguei e mandei minha esposa e falei assim cara eu não acredito o que você sabe sobre atendimento de mesa qual é a tua experiência qual é a tua vivência como garçom pra você chegar e treinar um time que eu não tenho mas eu respondi quem diria você e um advogado mestre na área de saúde ensinando como servir uma mesa eu falei exatamente ela falou assim e foi muito legal porque esse trato com ela ela não estava me criticando ela estava assim impressionada admirada com a volatilidade a qual eu trabalhava nesses ambientes e é gostoso perceber isso que não importa qual é o teu nível de conhecimento tu sempre tem algo que você pode aprender e gerar resultado impacto ao redor e eu ter que aprender e ensinar alguém como fazer um atendimento de mesa adequado pra aquela operação me faz eu entender isso cara o quanto que eu preciso realmente buscar um conhecimento pra agregar quem está ao meu redor e gerar algum tipo de prosperidade do ambiente exatamente eu acho que até de certa forma a gente acabou sendo encaixotado por uma não educação em massa mas essa ideia de que se você escolhe um curso e você faz um curso você tem que se ater aquilo ali essa é a tua competência e na vida do dia a dia ah eu sou formado sou mestre sou doutor sou pós-doutor em direito em economia e eu vou usar essa ferramenta pra poder viver sendo que na verdade a vida do dia a dia cara é uma amálgama de conhecimentos eu sou formado em direito fiz uma transição de carreira mas sou formado em direito e eu via muito isso o jurista ele tem a tendência a olhar pra ferramenta jurídica ele não olha por exemplo pro impacto econômico ele não olha pra aquilo que está ao derredor pra levar em conta na hora da tomada de decisão e meu amigo a vida ela está acontecendo e os conhecimentos eles precisam se conversar porque você ser formado em alguma coisa é um dos modos que a sociedade formatou um currículo e uma estrutura pra que as pessoas tivessem educação mas cara no dia a dia se você é advogado você vai precisar mexer com powerpoint com excel com economia fazer um fluxo de caixa de contabilidade porque a tua vida ela precisa girar cara e muitas das vezes vai ter que aprender algo que na tua percepção é o nível intelectual mais baixo de aprendizado mas que ele é crucial pra máquina girar essa questão ela é muito interessante Wilson porque meu pai por exemplo e também é uma das figuras mais admiráveis que eu conheço e uma das maiores fontes de inspiração meu pai e minha mãe o meu pai teve educação formal somente até a quinta série interior de Santa Catarina não conseguia não havia acesso ao estudo teve que trabalhar desde cedo então não seguiu essa carreira não teve essa possibilidade melhor dizendo não lhe era dado isso naquele momento da vida dele e ele muito sábio ele sempre me estimulou a que eu não não ficasse enxergando apenas aquilo que eu faço que no caso é o direito mas eu noto que a maioria das pessoas contrariamente tem essa visão sobre a qual o Marra falou que não mas eu sou um advogado então você não enxerga nada além do juridiquês nada um pouco fora da caixa do jurídico você é capaz de enxergar e isso é um erro grave e eu percebo que os profissionais de sucesso são aqueles que conseguem articular uma série de outras habilidades e aqui existe uma questão crucial não é o fato de eu ser um advogado super especializado que faz com que eu tenha competência para uma atividade que apenas em tese é mais simples que é aprender a servir uma mesa a receber um cliente no meu restaurante a ter uma atividade que às vezes de forma preconceituosa entende-se como mais fácil e mais simples quando ela não é ela esconde uma série de sutilezas uma série de questões e que qualquer um quando executar essa tarefa vai perceber a sua complexidade então eu considero realmente admirável que você tenha essa flexibilidade essa capacidade não sei se é a melhor expressão mas vamos dizer assim camaleônica de eu sou bioquímico eu sou formado em direito eu passei pelo exército mas eu aprendi como se serve uma mesa para possibilitar uma boa experiência ao meu franqueado aquele que está buscando treinamento eu aprendi a gerar valor isso é crucial eu me deparo muito Ricardo com situações seguintes ah eu não sou bom nisso e eu não quero fazer cara tem uma coisa assim eu aprendo diariamente com minhas filhas porque eu tenho que ensinar elas e quando você tem que ensinar um filho você não pode simplesmente dizer o seguinte filho isso aí o papai não sabe busca sei lá no google você não pode se dar esse direito e muitas das vezes você tem que entregar algum tipo de direcionamento ou resposta e aí quando eu encontro principalmente no sistema de franchise a figura do franqueado tentar se esquivar excluir daquilo que não tem conhecimento e que se considera não bom naquilo né por exemplo vendas vendas é algo que é é é oriundo da nossa sociedade né não tem como você pode não gostar de venda mas você vende a todo momento em alguma situação e tudo mais e é uma das maiores barreiras que existem no ambiente empresarial porque você se considera gestor você se considera um excelente RH você se considera um grande marqueteiro mas dificilmente você bate no peito e fala assim eu também sou vendedor e não precisa ser um excelente vendedor mas você faz venda o tempo todo e eu aprendi dentro do sistema de franchise e eu me coloquei nesse formato também lá no meu início como franqueado de outras operações eu me colocava muito o seguinte não mas isso eu não sou bom isso eu não quero fazer e gente vida de adulto é diferente é isso aí a vida adulta você tem que fazer o que você não quer você tem que fazer o que você não gosta porque você tem que fazer o que tem que ser feito criança que faz o que quer o adulto ele tem que fazer o que tem que ser feito para que aquilo gere resultado para que aquilo gere algum tipo de liberdade até tem um conceito que eu acho muito interessante é quando a gente fala de liberdade esse dia você estava dando treinamento para o meu time lá da franqueadora e eu estava falando sobre rotina e é um time específico da franqueadora que é muito trabalhado com profissionais de pessoa jurídica prestadores de serviço para nós e eu juntei todos os prestadores de serviços e eu pedi hoje existe uma certa liberdade de comportamentos dos prestadores de serviços com a empresa onde a gente pede uma demanda e esse prestador de serviço me entrega dentro das possibilidades dele e nesse dia em que eu juntei todos para dar um treinamento de cultura o porquê que a nossa empresa existia e porquê que a gente acreditava que eles eram cruciais dentro da operação e nesse momento a gente começou a trabalhar situações que é de liberdade o quanto que eles como profissionais liberais como profissionais de prestadores de serviços tinham suas liberdades de agenda de tudo mais para gerar resultado e eu pedi assim se eu pudesse dar uma sugestão para vocês aqui como alguém que quer contribuir com o trabalho dentro de vocês eu falo assim criem rotinas criem rotinas que a rotina é o que vai te libertar é a rotina que vai te trazer a liberdade é a rotina que vai te trazer uma sensação de estar flexível e quando de primeiro imediato a gente pensa que a rotina ela te amarra a rotina ela vai te segurar ah eu tenho uma rotina igual nós tivemos uma rotina hoje hoje tal dia tal horário em tal endereço a gente tem o nosso compromisso isso é uma rotina não é algo eu não posso simplesmente olhar para o mundo e dizer assim ah eu vou a hora que eu quero eu chego a hora que eu quero eu falo isso não existe porém fazer essa rotina te traz resultado e esse resultado é que vai te trazer mais livre-arbítrio de escolhas daquilo que são importantes para você ou não Kant eu adoro tentar buscar referências com quem é mais inteligente mas o Kant sempre falou que liberdade é fazer aquilo que não se quer ele tem essa frase tradicional liberdade é fazer exatamente o que não se quer enquanto que a grande maioria fala não o contrário liberdade é fazer aquilo que se quer eu faço o que eu quero então eu sou livre ele dizia não liberdade é fazer o que não se quer porque se você só faz o que você quer você está preso ao teu desejo está preso ao seu desejo te amarra e você não é livre porque liberdade é conseguir gerar controle e ter controle é fazer exatamente o que você não quer mas você faz porque você sabe que aquilo é importante porque liberdade é ter controle inclusive sobre os teus desejos e quando eu penso sobre isso é onde eu acredito realmente que vai estar o meu resultado imagina o seguinte um adolescente o pai fala assim vai estudar inglês eu passei por isso não sei se vocês passaram por isso meu pai queria que eu estudasse inglês e odiava estudar inglês e aí como uma boa criança você faz o que quer e não como um adulto que faz o que você precisa você fala assim não eu tenho liberdade para não querer estudar inglês muito bem você exerceu a tua falsa liberdade e não estudou inglês aí você está na vida adulta você está doido para ir para os Estados Unidos e você não aprendeu a falar inglês que nível de liberdade que você vai tendo para um outro país e não tendo a capacidade de escolher a comida que você quer você não tem liberdade mais por quê? porque lá atrás você decidiu fazer o que você queria achando que seria livre e não fazer aquilo que você não quer se eu tivesse feito aquilo que eu não quero e ter estudado inglês hoje por exemplo se eu quisesse para qualquer país do mundo eu teria minha liberdade talvez hoje você não é mais isso mas aí então contrata aí um intérprete para você e você já não está mais livre você precisa de alguém e no fim das coisas a vida de adulto ela é isso é você o quanto mais você exercitar o controle e não a liberdade de fazer o teu desejo você está sendo cada vez mais livre você está controlando os teus anseios e você está fazendo aquilo que realmente importa aquilo que realmente vai te trazer um resultado e esse resultado sim vai te dar autonomia de fazer o teu desejo em determinados momentos ou não e é tudo assim então quando eu falo dentro do ambiente empresarial que eu não quero estudar sobre vendas ou sobre tributário ou sobre financeiro ou sobre marketing eu estou condenando a minha liberdade por acreditar que fazer o que eu desejo que eu sou bom ah eu não sou bom nisso então eu não vou gente não precisa ser o PHD o expert mas você precisa saber pelo menos alguma coisa mas você tem que ter um nível de domínio sobre isso e isso eu ia perguntar assim e como que no final das contas tudo isso acabou desembocando na criação da Mais Um Café que é o sucesso que a gente viu hoje é muito legal eu adoro eu tenho o maior orgulho de cada projeto que a gente fez pode ser o maior projeto como a Mais Um Café pode ser o menor projeto como aqueles como o restaurante que a gente inaugurou na pandemia a gente não pôde dar sequência na rede iniciamos com dois por dois restaurantes e tivemos que pausar o projeto mas eu tenho o maior orgulho dele então eu tenho muito orgulho de tudo que a gente criou ali dentro porque todos eles a gente deu muito ênfase desejo e formato para impactar de algum jeito uma sociedade uma comunidade e a Mais Um Café ela é incrível porque ela ganhou uma notoriedade muito rápido dentro de um espaço de tempo onde era muito caótico que era a pandemia então a Mais Um Café ela foi lançada em dezembro de 2019 quando deu a pandemia nós tínhamos três lojas três pequenas lojas que como uma estrutura de franchise isso não é nada então ela ganhou notoriedade percepção de mercado desejo pelo consumo num ambiente muito caótico e ela foi pensada fora desse ambiente isso que me deixa muito encantado pelo projeto que quando nós desenhamos a Mais Um Café foi em 2019 então não existiu o cenário que nós trabalhamos aí dois anos atrás que era o auge da pandemia porém ela era muito atualizada e esse foi o grande resultado da Mais Um Café ela ter sido preparada para um ambiente que ninguém sabia que existia nem nós sabemos então Houston você pensou na estrutura claro que não não era a pandemia que fez mas ela ela o Mais Um Café ele era preparado para aquele cenário onde as pessoas não podiam entrar dentro dos ambientes então a Mais Um Café ela era de calçada aquele ambiente onde você não podia ter contato entre pessoas ela era um auto atendimento tinha um funcionário então as pessoas não estavam interagindo entre elas então tudo nela era automático ela era uma estrutura muito enxuta então para aqueles profissionais que perderam a posição no mercado grandes executivos que perderam suas posições e tinham algum recurso financeiro para investir um pequeno recurso e tinha capacidade de empreender pela primeira vez então a história da Mais Um Café ela é muito curiosa ela é muito bonita até porque não era para ser um café aliás a gente não sabia o que seria nós sabíamos que seria um negócio dentro de alguns parâmetros mas não sabíamos se seria café se seria chocolate se seria acessório então a última coisa que chegou foi o café a ideia do café então eu meus sócios e eu nós tínhamos já rede de franquias de outro segmento e nós começamos a desenhar um plano de negócio totalmente antagônico ao que nós tínhamos então justamente essa ideia de inquietude que a gente estava falando antes você tem uma rede que nós temos que é a rede de franquia Sniper que é a operação de tiro dentro de shopping e aí você tem uma rede extremamente consolidada acelerada crescendo ganhando notoriedade tinha acabado de voltar da Europa para fazer a apresentação do plano de negócio para um grupo de empresários europeus que queriam levar o projeto para lá para os seus shoppings então estava em ascensão tinha acabado de voltar também essa viagem a gente trouxe lá um simulador tático militar para colocar dentro do entretenimento no Brasil então assim a gente estava em auge em êxtase resultado financeiro incrível e nós decidimos fazer não então qualquer outra pessoa talvez pensaria vamos fazer uma rede de franquias nova porém nesse mesmo caminho que a gente está dando certo e a gente falou não vamos fazer completamente diferente né então mais o café surgiu por causa disso e nós tínhamos uma rede de franquia que era de shopping nós queríamos montar uma franquia de rua nessa rede de franquias que nós tínhamos áreas de duzentos a mil metros quadrados dentro de shopping então vamos colocar na rua de dez a vinte metros quadrados aqui era serviço então aqui vai ter um produto aqui eu precisava de dez a quinze funcionários então aqui vai ser de dois a três então o que nós fomos desenhando era exatamente o oposto ao mercado que nós tínhamos já consolidado como nossa referência e aí no fim é que a gente está aí qual vai ser o produto então depois de estar desenhado todo o formato de negócio é que a gente começou a estudar mercados e produtos viáveis uma coisa eu sabia naquela rede eu tinha que educar o meu cliente meu cliente não sabia o que era aquela marca a Sniper não sabia qual era o serviço eu tinha que educar o meu cliente para ele querer consumir então nós sabíamos que aqui eu teria algo que o meu cliente soubesse o que é eu não precisaria educar ele eu só precisaria gerar tráfego para a loja e aí nós entramos na hábito de consumo falamos de livro falamos de acessórios de tecnologia de celulares de acessórios de moda falamos de chocolate e fomos pensando e pesquisando o mercado para tudo até que a gente chegou em um determinado momento não sei se eu já contei isso para você André meu sócio a gente estava com um negócio formatado não sabia qual seria o produto mas nós tivemos uma experiência ruim com o café uma experiência travada com o café a qual a gente decidiu parar para tomar o café antes de uma reunião e nessa parada para tomar o café antes da reunião a gente teve que tomar o café correndo um café ruim e um café que demorou atendimento na mesa demorou atendimento para pagar demorou atendimento para vir um produto e a gente acabou atrasando a reunião e perdendo uma reunião que era muito importante para nós a gente falou assim cara tudo por causa de um café pelo amor de Deus que ideia o Gário meu sócio falou assim de quem foi a ideia de tomar um café depois do almoço porra como é que a gente parou para tomar um café sendo que a gente tinha essa reunião e a gente acabou perdendo o time o horário da reunião por causa de um café eu não acredito e quando a gente começou a se olhar falou assim caramba tá aí café você não precisa educar ninguém mas se você entregar ele numa roupagem diferente talvez ele faça sentido para algumas pessoas como para nós que a gente precisou parar o carro estacionar sentar numa mesa esperar o garçom pedir o café depois chamar o garçom de novo pedir a conta para poder tomar um café que nem era tão bom então por que não fazer um café de algo rápido ajágio prático e gostoso e não caro então foi daí que surgiu mais um então o negócio estava pronto a gente só não sabia que seria café entendi que espetáculo tanto que a gente não entendia nada de café e como é que foi aprender sobre o café uma vez que escolheram o produto como foi até porque eu e o Ricardo a gente é fã absoluta eu não sabia nem tomar café não sabia nem escrever o meu sócio Vinícius que fala cara não sabia nem se tinha assento ou não no café então não entendíamos nada de café e aqui volta aquele início da nossa conversa da inquietude intelectual de você não estar satisfeito com o que você sabe e quando você fala assim mas o que vocês entendem de café vocês nunca tiveram uma cafeteria antes eu falei não nunca tivemos uma cafeteria até hoje nós não temos uma cafeteria somos responsáveis por administrar a maior rede de cafeterias do Brasil e nós nunca tivemos uma cafeteria então o que faz isso dar certo o que faz dar certo é buscar esse conhecimento e entender que o que nós entregamos não é café começa por aí nós não somos uma empresa de café nós somos uma empresa de franchise e uma empresa de franchise ela é uma empresa de educação então qual que é a nossa grande missão educar educar futuros empresários ou empresários empreendedores que querem se tornar empresários do café então a nossa missão é pegar um advogado um administrador financeiro uma dona de casa um aposentado e educar eles para que eles consigam gerar resultado no negócio deles pode ser café pode ser chocolate pode ser tiro em shopping pode ser qualquer coisa porém é claro obviamente você tem que aprender sobre as anúncias do café para que o teu negócio tenha um mínimo de percepção e nós tivemos que aprender inicialmente você contrata pessoas que você acredita que vão te entregar o melhor sobre aquele conteúdo que elas já tem mas no fim das contas você percebe que quanto mais o conhecimento está fora do teu domínio mais vulnerável você fica então eu falo eu não sabia tomar café quando eu falo isso é porque realmente eu não entendia o que é o paladar de um café o que um café tem que entregar numa xícara ou como como que eu faço para tirar um expresso e nós tivemos que aprender eu sou barista hoje o meu sócio Vinícius é um barista mais qualificado ainda então a gente foi entendendo que algumas pessoas precisavam ter uma profundidade de conhecimento maior outras não precisariam ter tanta profundidade de conhecimento mas a gente teria que buscar isso e realmente a gente foi pô decimos que é café então tá vamos lá 30 dias estudando imersão para fazer café uma imersão completa no operacional e você tira um momento uma fatia da tua vida de empreendedor e você veste lá um avental e fica só fazendo café durante 30 dias mas isso não é perda de tempo não era mais fácil contratar alguém foi claro que é mais fácil mas não era o que a gente estava falando antes Kant já dizia Kant já dizia que liberdade não é fazer o que você quer ficar submetido aos seus desejos mas sim ter o controle daquilo que realmente importa e ter o controle não é evitar que alguém se aproxime e chegue ao que você desenvolve aquela ter o controle é ter a percepção mínima daquilo que é importante isso é ter controle sim sabe então o café foi uma fase é uma fase da nossa vida que ela é encantadora assim sabe é fácil de se apaixonar pelo café mas o nosso negócio não é café o nosso negócio são pessoas educação desenvolver pessoas é a minha grande missão e nesse sentido o que você acha que o que você reportaria que fez com que em um período de espaço tão curto vocês conseguissem se tornar uma empresa com tantas unidades e sabendo que ainda existem concorrentes que são parecidos qual que você acha que é o o alicerce do sucesso nesse sentido que permitiu que em tempos tão difíceis em que a gente viu contração econômica as pessoas olhando com pessimismo vocês achassem essa oportunidade que estava no mercado e conseguisse explorar isso e mais do que isso quantas franquias que você tem hoje é legal são 620 franquias hoje devemos terminar um mês aí com perto de 640 franquias é é muito curioso até deixa eu compartilhar um fato né um feito né da nossa empresa recentemente a ABF Associação Brasileira de Franchais ela lançou todo ano ela lança o ranking das maiores empresas do país e pela primeira vez a Mais Um Café entrou nesse ranking nós temos apenas 3 anos no mercado e a Mais Um Café ficou entre as 50 maiores redes de franquias do país então lá nós temos grandes players do mercado McDonald's Subway Boticário Cacau Show né os grandes players do mercado de 30 anos aí praticamente de mercado cada um estão entre os 5 são as 50 maiores empresas e a Mais Um Café entrou lá foi curioso já vou responder outra pergunta efetivamente com essa história foi curioso porque nós estávamos numa reunião entre nós de sócios e gerentes da nossa operação e a a nossa assessora de imprensa comunicou o Gary que é meu sócio que é responsável pelo marketing lida diretamente com a assessora de imprensa ela ligou e falou assim vocês estão acompanhando o evento da ABF e a gente não estava prestando atenção nisso a BF está fazendo um evento agora ao vivo lançando as 50 maiores franquias do Brasil e vocês estão entre elas e a gente até parou a reunião na hora o Gary falou cara vocês sabiam disso a gente sabia que a gente estava crescendo mas pô em 3 anos as 50 maiores para a gente é um grande feito e aí a gente ficou muito feliz com aquela notícia e imediatamente comemoramos aquilo lá e pronto estávamos muito felizes depois daquilo um repórter fez contato conosco que ele estava fazendo uma reportagem uma grande revista do Brasil sobre a própria Cacau Show que pela primeira vez ficou em primeiro lugar desbancou o Boticário mas ele falou assim mas eu estou falando sobre a Cacau Show mas eu ouvi falar demais da Mais Um durante o evento então eu quero fazer um paralelo entre Cacau Show e Mais Um Café e começou a fazer algumas perguntas para nós e ele trouxe umas perguntas que a gente começou a fazer uma reflexão que é isso aí o porquê que a gente chegou lá e ele começou a falar o seguinte ah eu gostaria de entender o case da Mais Um Café porque foi muito falado durante o evento porque é o seguinte vocês estão pela primeira vez no ranking das 50 empresas maiores do Brasil pô legal parabéns a gente ficou muito feliz mas tem um dado que me chamou atenção de todas as empresas que estão no ranking vocês foram a que mais cresceu em um ano a empresa que mais cresceu das 50 maiores foi a Mais Um Café 108% no ano e aí esse dado eu não tinha ainda recebido e estava atento a ele e aí eu fiquei mais feliz e ele falou poxa que legal 50 maiores e a que mais cresceu ele mas tem mais um dado também vocês são a franqueadora mais jovem a ter entrado no ranking até hoje nunca uma franqueadora com 3 anos ficou entre as 50 maiores aí mais um dado que eu fiquei muito feliz nossa poxa que legal que dado interessante não tinha parado para pensar sobre isso então somos a que mais cresceu estamos as 50 maiores somos a mais jovem empresa a entrar nesse ranking e ele mas isso tem mais um dado que me chamou muito a atenção de todas as redes franqueiras que estão lá vocês são as únicas que nunca tiveram uma loja própria e aí ele entrou nessa tua pergunta ele falou como que uma empresa que nunca teve uma loja própria entra no ranking das 50 maiores sendo a mais jovem apenas 3 anos fazer isso e ainda assim a que mais cresceu e aí nessa hora que você para para entender e refletir mesmo o que você está entregando para o mercado até então para nós a gente estava abaixando a cabeça e trabalhando e a gente não se para muito para pensar no que faz esse resultado acontecer o resultado ele acontece quando você trabalha diariamente frente a alguns parâmetros e aí eu comecei a trazer para ele nesse contexto qual que é a história da Mais um Café da franqueadora como que a gente acredita o fato de eu nunca ter tido uma loja própria não ser especialista em café não ter uma história de empreendedorismo no café dono de cafeteria 10, 15, 20 anos como a grande maioria das empresas me fez trabalhar outros elementos que eu acredito que é o grande responsável pela Mais um ter crescido por nós estarmos lá no ranking que é basicamente o seguinte Ricardo André a nossa empresa foi criada para ser uma educadora uma escola de educação uma empresa de educação de empresários de empreendedorismo então nós nunca colocamos o nosso desejo na frente a minha história como dono de cafeteria à frente porque isso não existe então eu não tentei replicar o modelo meu que eu falo o seguinte para você ah Ricardo você quer montar uma cafeteria então replica o que eu fiz André você quer montar uma cafeteria lá no Rio de Janeiro então replica o que eu fiz a gente nunca trabalhou esse formato a gente sempre trabalhou o seguinte você quer ter um negócio eu vou te ensinar a fazer um negócio que por coincidência é um café por coincidência você vai aprender a fazer café mas o que eu vou te mostrar é como desenvolver você em diferentes áreas diferentes ambientes para tentar vender para tentar administrar para tentar fazer marketing para tentar fazer tudo isso e se você conseguir nessas suas tentativas gerar um encontro de uma com a outra você vai ter resultado e o que eu vou vender não é minha história não é o meu histórico o que eu vou vender é o teu resultado para o Ricardo e o Ricardo vai comprar uma franquia porque alguém como ele da noite para o dia comprou uma franquia aprendeu em poucos meses gerou resultado e assim o outro vai comprar a história do Ricardo do André entendendo o que eles fazem como ele e vão aprender então assim a escalabilidade da Maisum está a entregar não o resultado de um grande empreendedor não o resultado de um grande dono de uma rede a história da Maisum o crescimento da Maisum está porque as pessoas se conectam com histórias reais e delas de alguém que está vivendo aquilo ali há três meses há quatro meses há cinco meses então eu não tenho uma loja modelo eu não tenho uma loja padrão eu não tenho um resultado um faturamento padrão que eu replico para todo mundo eu tenho o seguinte olha ontem por exemplo na live que eu estava contando hoje de manhã hoje logo no início da nossa entrevista eu falei assim eu fiz uma live ontem à noite e tinham vários e tinham militares ali né eles são do Rio de Janeiro eu falei você já foi na loja do franqueado X já então ó ele assim como você também não conhecia tal tal e ele está gerando esse resultado é o resultado dele que você está comprando e ele conhece porque ele foi visitar a loja e aí eu tinha lá um de Sorocaba eu falei o senhor de Sorocaba você conheceu já a Fernanda e o Fernando que é um casal que a Fernanda teve gêmeos agora e que a Fernanda trabalhava como gerente de banco e agora ela tem uma cafeteria e está feliz está gerando resultado você conheceu ela fui eu conheci a loja dela então é o resultado dela que você está comprando não é o meu não existe uma loja minha modelo é esse daí que está do teu lado na tua cidade tinha um outro rapaz de Uberlândia você já conheceu a Lorena já já fui ver a loja então a Lorena biomédica nunca teve um negócio na vida uma menina não tem nem 30 anos biomédica montou uma cafeteria agora está montando um outro negócio que não é franquia e nem é mais um e vem me consultar e viu o que você acha disso e é incrível conversar com a Lorena uma menina incrível casada e assim que recém está montando sua vida de empreendedora e era o Leonardo que estava na vídeo ontem eu falei Leonardo você conhece então é a história dela que você está comprando não é a minha não é o café não é o que eu vivo há 15, 20 anos como dono de cafeteria que você vai me copiar que vai dar certo é você entender que pessoas diferentes estão aprendendo sobre coisas diferentes estão aprendendo a sair da caixinha essa inquietude intelectual estão entendendo que precisa fazer o que é necessário para criar liberdade e assim eu não estou inventando a roda eu só peguei um pouquinho do que Kant falou e aí vem tudo aquilo que pessoas inteligentes já falaram um dia e quando você começa a juntar as pecinhas é isso que faz uma rede de franquias crescer tão rápido e as pessoas esquecem as pessoas querem saber sabe o que querem crescer rápido escreve um processo esse processo que é campeão gente se eu tivesse um processo campeão onde eu botasse todo mundo na linha repetindo entregando o mesmo resultado eu não estaria nem aqui hoje eu falo sempre brincando eu estaria na ONU palestrando na ONU entendeu é porque eu achei a fórmula onde todo mundo entra na linha de produção chega lá com o melhor resultado independente de quem é você a tua história a tua idade a tua cidade quem é o teu pai não existe sem dúvida franquia não é isso e por que a franquia é tão boa para aquele que começa a empreender o que ela traz de vantagem porque sabemos você talvez seja e esses dados que você trouxe comprovam isso uma das maiores vozes do franchise no Brasil hoje por que ela é tão boa para mim que quero agora começar um negócio legal eu considero o seguinte ambiente ecossistema o que nós estamos querendo aqui entre nós três hoje é um ecossistema que outras pessoas irão assistir ou acompanhar ou apresentar ecossistema quando você entende que você está entrando em uma franquia muito mais pelo ecossistema do que pela própria marca do que pelo próprio produto é um ecossistema que se acredita é onde você tem a capacidade de se desenvolver então eu adoro o sistema de franchise eu vivo de sistema de franchise há 15 anos e o que eu mais aprendi é isso é a tua possibilidade de frequentar algo que vai agregar você eu saí de outras franquias eu fui franqueado até então vendi a minha última franquia como franqueado agora 30 dias atrás até 30 dias atrás eu ainda era franqueado sendo franqueador master franqueado e franqueado as três frentes do franchise eu conheço incrível e eu vendi a última agora que minha esposa coordenava cheguei a ter seis franquias de outras marcas vendemos a última agora e olha nós vendemos porque o ecossistema já não era bom porque o ecossistema não fazia efeito mais o ecossistema estava começando a nos prejudicar então quem que deve escolher uma franquia quem acredita que o ecossistema é vantajoso se você não quer ser desenvolvido pelo ecossistema ou você não quer desenvolver um ecossistema não vai para um sistema de franchise entendeu se enfia numa cadeira num computador estuda um plano de negócio desenvolve um plano de negócio desenvolve a tua marca desenvolve o teu sistema de treinamento e entra dentro do teu ambiente fechado ali da tua marca da tua empresa e construa a sua empresa quem que deve entrar no sistema de franchise aqueles que acreditam que participar de um ecossistema é interessante aqueles que acreditam que sentar em volta de uma mesa com pessoas do mesmo de mesma influência no sistema querem trazer algo as pessoas me perguntam assim qual é o franqueado ideal qual é o perfil ideal de franqueado eu falei não sei qual é o perfil ideal de franqueado mas eu sei qual é o desejo que eu quero que meu franqueado tem ao entrar na minha rede é o que? ser desenvolvido e desenvolver alguma coisa se você tem esse comportamento esse desejo você passa a ser alguém teoricamente ideal dentro do meu perfil mas dizer que eu sei qual é o perfil ideal de idade de sexo de formação de poder aquisitivo isso eu não tenho mas é o seguinte tem desejo de ser desenvolvido e de desenvolver algo dentro do ambiente então dentro do meu sistema de franchise serve franchise é isso é que você já tem a predisposição a aprender e encontra um ecossistema que também está disposto a te ensinar e estar junto com você está sempre ganhando eu acho que isso faz o cara que não teve o contato com o mundo empreendedor que é juntar todas as peças para que a roda possa girar e você consegue ter exemplos e facilitar que no final das contas é um pouco do que às vezes a gente fala que é você andar com pessoas que sonham a mesma coisa que você você conseguir caminhar com pessoas que vão te levar na mesma direção que você tem vontade e é curioso essa tua pergunta essa concepção porque tem uma ideia eu conversei com o André em outra situação e eu trouxe esse conceito como você vai lembrar quando eu decidi que trabalharia dentro de um sistema de franchise fui buscar meus sócios e tudo mais eu tinha acabado de estudar porque minha filha me perguntou o que era a felicidade eu falei lembra disso André aí minha filha perguntou o que era a felicidade e aí por que porque uma amiguinha dela da escola perguntou se ela era feliz mas você é feliz e aí minha filha chegou em casa muito pequenininha e eu disse papai eu não sei se eu sou o que é a felicidade e eu falei caramba né os filhos fazem cada pergunta e aí como eu falei antes eu não posso simplesmente dizer para ela ir para o Google eu falei cara não preciso entender o que é a felicidade realmente porque às vezes a gente vive a felicidade mas a gente não sabe explicar o que é ela e eu fui buscar dois conceitos básicos sobre felicidade em mundos totalmente antagônicos né porque não existe uma verdade absoluta e eu queria entender qual é o mundo antagônico ali que eu escolhi para mostrar para minha filha e enfim muito cristão que eu sou eu peguei eu tenho um conceito de Jesus que é sobre felicidade e Jesus sempre falou que felicidade é fazer com que a outra pessoa seja feliz ou seja se alguém um dia atrelar a sua felicidade a felicidade dela a tua existência você provavelmente vai se sentir feliz então Jesus dizia o seguinte faça o bem ao outro se esse outro se tornar feliz você feliz estará faça o bem a alguém a ponto desse alguém falar assim ainda bem que você existe porque pelo fato de você existir eu sou mais feliz então você de alguma forma impactou na vida de alguém e assim alguém se tornou melhor mais feliz mais evoluído e essa pessoa atribui isso a tua existência então se você existe para deixar alguém mais feliz você feliz estará Jesus aí eu fui poxa mas será que isso é a verdade de todos o tempo será que é a melhor coisa para ensinar para minha filha e aí eu fui buscar um pouquinho a filosofia sobre isso e Aristóteles dizia ao contrário Aristóteles dizia que ser feliz para ser feliz não importa o outro para ser feliz importa você ser o melhor da tua existência e aí ele traz o exemplo do pêssego ele fala uma pêssegueira só vai ser muito feliz feliz se ela der um excelente pêssego porque ela nasceu para dar pêssego se ela der uma maçã ela não vai ser um pêssegueiro feliz um pêssegueiro feliz só vai ser feliz com um belo pêssego do mesmo jeito que um pianista só vai ser feliz se ele virar um grande pianista não se ele for um contador ou um contador só vai ser muito feliz se ele for ótimo com números e não se ele virar um advogado então você tem que ser o melhor da tua existência o melhor do porque você nasceu se você é o melhor pelo qual você nasceu você vai ser feliz e aí por que não escolher as duas filosofias para trabalhar como filosofia pessoal então eu faço isso eu tenho que ser o melhor pela qual eu existo e assim eu me sinto feliz mas desde que eu impacte a vida de alguém e se alguém falha por você ser tão bom pelo que você existe você me fez mais feliz e assim eu sinto a felicidade imediata então quando eu junto esses dois elementos de felicidade totalmente antagônicos mas eu entendo que isso é a realidade da minha vida eu começo a entregar isso como base para tudo que eu faço e eu começo a fazer coisas que eu não quero mas que tornarão a minha essência real e eu me sinto feliz eu começo a fazer coisas que eu não quero mas que vão impactar efetivamente na vida de alguém e esse alguém vai se tornar mais feliz porque eu existo então quando você entende essas questões de livre-arbítrio liberalismo mas também entende o que é felicidade o quanto você tem que se desenvolver em diferentes ambientes para entregar melhor as coisas acontecem elas fluem e o resultado aparece sem estar pensando nele e até porque eu acho que você vai criando o ambiente criando uma situação pessoal um tipo de pensamento que busca esse tipo de resultado e necessariamente eu acho que essas coisas acabam acontecendo então eu quero trazer pessoas para perto para que eu possa impactar na vida delas que eu possa desenvolvê-las e elas tem que entrar dentro do ambiente de franchise para que elas possam ser desenvolvidas porque certamente ela será melhor pela qual ela existe e certamente com esse conhecimento com esse aprendizado essa evolução que o ecossistema de franchise permite ela vai impactar alguém pode ser um funcionário pode ser um cliente pode ser um familiar pode ser um sócio ela vai impactar positivamente então gente o franchise ele é a capacidade de escalar algo você pode escalar algo muito bom você pode escalar algo muito ruim então o que faz responder lá no início a tua pergunta Ricardo o que me faz querer um franchise ou entrar um franchise ou decidir por uma franquia primeira coisa entende qual é o ecossistema que você vai entrar você vai entrar no ecossistema para replicar algo você vai entrar no sistema para copiar e fazer algo você vai entrar no sistema para desenvolver algo ou para buscar um ecossistema que te entregue situações de evolução evolução pessoal profissional de sociedade quando eu falo sociedade eu falo meio ambiente social e financeiro é o que a gente sempre fala que você seguir esses princípios não é a certeza do sucesso mas com certeza e estatisticamente vai aumentar a sua chance e até como liberdade não é fazer aquilo que queremos sempre já nos encaminhando para o final eu gostaria de fazer uma última pergunta que seria o que você vê para você e talvez para mais um café daqui para frente esse é sempre o nosso mote de encerramento que é a visão para o futuro visão futura uma das outras características que o empreendedor deve exercitar ter a capacidade de visão futura a mais um é grandiosa a mais um é muito grande não pelo resultado que ela tem hoje 620 franquias não é isso ela é grande porque o que ela está no início ela é um bebezinho ainda então a mais um ela é grandiosa a gente já iniciou o processo de expansão internacional já estamos no primeiro país com um grande parceiro que é o Chad que é o nosso master franqueado Paraguai parabéns muito obrigado nós inauguramos a sede da franqueadora então a primeira estrutura não foi abrir uma loja porque abrir loja fora do país eu abro independente do resultado não a gente criou um bom parceiro que entende esses conceitos esse parceiro criou sua estrutura franqueadora lá primeiro para daí começar a fazer expansão então a mais um ela já deu o pontapé para fora do país de um jeito muito bem estruturado não só abrindo loja mas criando uma estrutura de franchise de educação do empreendedor paraguaio então ela é grandiosa a mais um ela já tem notoriedade no mercado eu acredito muito que a gente vai cada vez mais alavancar essa questão de notoriedade empresarial de marca de conceito de entrega está entrando com muitas estruturas sociais então a mais um ela tem viagem social temos essa preocupação tem uma série de características que vão relacionar a marca ao teu dia a dia não só tomar café então é algo assim ó eu costumo falar quem 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 está contente com a mais um não perde por esperar assim cada vez que a gente faz uma convenção que a gente faz uma convenção anual sempre em novembro ali outubro novembro a gente desenha um mês seguinte então quem estava presente viu o que vai ser 2023 e está todo mundo extremamente impactado com o que vai ser mas nós que estamos na base da empresa nós estamos desenhando 2024 e 2025 e é grandioso então a mais um ela vai ganhar mundo ela vai se tornar referência nacional não só de café mas de empreendedorismo em franchise é o que a gente está entregando educação profissional para empresários espetáculo então assim é o que eu te falei nós somos uma escola de desenvolvimento que toma café essa é a verdade então o desenvolvimento não acaba nunca a inquietude intelectual é preceito básico a nossa empresa a cada seis meses ela precisa ser diferente o projeto arquitetônico que eu estou fazendo hoje é diferente do que eu fiz há seis meses atrás o produto que estou desenvolvendo hoje é diferente do produto desenvolvido há seis meses atrás o treinamento que eu estou indo agora domingo para Porto Alegre esse domingo agora dia 19 para Porto Alegre dar um treinamento para 75 baristas da nossa rede porque o treinamento que eu vou dar para eles agora tem que ser diferente do que foi dado seis meses atrás então constante mudança entrega isso que é mais um ela é grandiosa mais um vai fazer história não no café mas vai fazer história no sistema de fazer franquia no sistema de fazer educação de empresários é isso que a gente está buscando excelente Rilson ficamos realmente felizes e mais do que felizes orgulhosos em tê-lo conosco foi realmente uma conversa incrível extremamente inspiradora e te parabenizo por toda a riqueza que você vem gerando por todo o conhecimento que você está passando te parabenizo e agradeço por fazer tantos brasileiros tantas brasileiras pessoas mais felizes pessoas que estão gerando riqueza pessoas que estão vivendo a sua própria experiência no empreendedorismo sensacional legal muito obrigado obrigado pelo convite foi um prazer enorme espero de alguma forma ter contribuído com quem está nos assistindo então estou à disposição gente a qualquer momento qualquer hora pode me procurar obrigado pelo convite que espetáculo pessoal mais um episódio tenho certeza que inauguramos com o pé direito como o Wilson falou um dos melhores episódios até aqui continuem nos acompanhando visitem lá o clube Ludovico LVM Editora tem no Instagram tem os links que a gente vai deixar na descrição se inscreva no nosso canal deixe seu comentário deixe seu like e até a próxima até a próxima valeu pessoal até mais tchau tchau